Eleni, eu acabei de ver uma postagem tua no Instagram e eu tô para te mandar esse recado já faz um tempão, deixa eu te dizer assim, que tu me ajudou demais, eu tô me sentindo super bem tocando violino, instalou várias coisas assim na cabeça e eu tô conseguindo relaxar muito mais assim na frente do público, no palco, a minha ansiedade inclusive melhorou muito em relação a como fazer isso, como fazer aquilo, de ter mais consciência mesmo dos movimentos, do uso da força, olha, queria te agradecer imensamente, não tá tudo perfeito, tem algumas coisas que eu ainda quero melhorar, mas o que tu me ajudou foi muito efetivo, tá bom? Um grande abraço, fica bem, a gente vai se falando.